Música 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 Vamo lá, a gente vai jogar com a Fleece agora, com a Fleece A gente vai tomar as escolhas certas pra não morrer, ok? Música 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 Aqueles Opa Começou a provocar Boa, Feliz Entra na cabeça dele Começa a falar um monte Olha ela andando O cara tá nervoso O cara tá ansioso O cara tá nervoso Ei, estamos num videogame, ok Eu quero explorar E eu não explorei ali pro outro lado E eu não posso entrar aqui Então fazer o que, né É a vida, a gente só segue Nada pra cá Talvez aqui na portinha Talvez aqui em outra portinha Tô meio nervoso, cara Tá meio nervoso, cara É mesmo Vamos ver esse chapéu aqui, ó SS Chapéu do Meaden Meaden Bússola moral Piu Piu, 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 piu Shhh Que isso Vai ficar levando sustinho de De cano agora Zero sustos Opa Chega bem perto Huh Não manda em mim Opa 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 Quesse que tu fé What the fuck Essa mão É da Marilyn Monroe La que a gente viu Quadro Excuse me, foda-foda, que a gente vai ver com o acessual! Eu quero ver a propensão! Ele não... Ah, não! Não, 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 não! Não foi legal! Não foi cristão! Nada cristão! Esse que só abordeu é tu! Ele tá surtando! Surtou! What the fuck tá acontecendo? Foi o que eu perguntei! Apenas com outras palavras! Minha lanterna! Volta pra ver o quadro! Excuse me, vou levar o que eu cheguei a ver com o acessual! Péssimo pressentimento! Hello? Alguém aí? Será que tem alguém aí? Anti-susto! Braço anti-susto! Ok, não tem nada! E agora, véi? Ho ho! Ho 6! Exatamente! Estamos indo para o 3! Como que esse navio ainda tinha eletricidade? Ai! Tem uma pessoa morta lá! Alguém aí! Que carrão, hein, véi Perguntas frequentes, toda tripulação Serviço de guarda duplo em todas as portas e todos os turnos Não é permitido conversar sobre os jogos Os guardas que violarem esse regulamento estarão sujeitos As punições mais severas a critério da corte marcial What the fuck Jesus Hex Não era a Merlin Uma faca Nossa, agora sim Nossa, como assim o que aconteceu? Vocês não viram o fantasma? Nossa, mano Alguém com certeza deve ter clipado aí esse meu susto Aí vocês veem depois Apareceu um fantasma, vem na minha direção Logo em cima aqui, ó, do meu ombro, bem na frente da minha salada O pão tá vivo, o pão tá vivo, o pão tá vivo, o pão tá vivo Tem alguém no barco, velho Não vai com a lanterna na mão, né? Ok, significa... Ok, significa... Esse grito, mano Isso aqui é um corpo Isso aqui é um corpo Isso aqui é um corpo Pulseira da... Aquele pano ali pareceu alguém atrás de mim, mano Trancado, velho... Trancado, velho Ah, não Agora eu vou voltar, fodeu Braço anti-susto Olha a fumacinha Patinete ali atrás Olha a música Olha a música Direito Uma insígnia de... Ah, ok Fantaria Todo mundo morreu junto quando eu vi o... O pirralho lá Locker room Eu sou o pão Se lia com os cuidados Certo, é maravilhoso Certo, é maravilhoso Oh... F*** esse lugar! Tu acha que eu não vou voltar pra abrir? Tu acha que eu tenho medo? Preciso disso aí pra assistir certos canais no YouTube Mentira, eu não vejo O que eu estou ouvindo? Eles estão próximos Uma coisa aqui Defenda o nosso futuro Formulário de solicitação de equipamento Um respirador, um filtro, carimbo negado Se negado, a razão para a recusa O soldado Young já tem uma máscara de gás retirada Provavelmente é essa que a gente pegou Eu sinto que eu estou indo rápido demais Que eu não fui em outro lugar Gás de mostarda Não Não Uma coisa aqui em cima Isso aqui? Não Precisa dizer isso? O que que foi isso, véi? Tom, se isso vazar É o seu na reta Trate do assunto Memorando interno a todos os oficiais de campo Certifique-se De que sejam colocados cadeados nos caixões Assim que eles forem localizados Na instalação do projeto tratamento de água Os caixões são confidenciais Eles devem permanecer trancados e sob vigia o tempo todo Nenhum membro da sua unidade deve ter acesso Ai, o fio do coisa tocou aqui Eu achei que tinha alguma coisa em mim, véi Vamos subir, vai O que que foi isso? Julia? Hello? Quadro Até que pariu, o que que vai ser agora? Fucking helicóptero Isso parece bom, certo? Parece uma premonição boa Talvez a guarda costeira Para que o cara tenha entendido Que a Flea estava em perigo Sobrevivemos Ah não, ainda tem mais Alguém gritou help Ah cristo Não, isso não ouço Não ouço Não ouço Não ouço Não ouço Alex? Julia? Oh, porra não Oh, porra não Que? 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 Eu achei que era a água ali embaixo Ok, estamos jogando com a fleas O negócio parece estar de se desenrolando 5 2 1 3 4 O que que ocorre aqui? Sim Não, não uma bala fuck no queee tira a mão de mim seu bostinha merda não, não tá de brincadeira comigo, véi não, não, não não, não não, não ah 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 caralho, escapei daquela porra, nem acredito farol não me diga que não é normal depois de tudo isso, essa é a única conclusão que tu tem hum aqui não parece normal what the fuck é isso cabala deve silenciosamente reunir e não mais um menor que cinco indivíduos sinceros e são de mente e espírito, devem ser três mulheres e dois homens, primogênitos, rostos escondidos por um capuz, sigilos, saiba que é importante para o feiticeiro e o bem estar espiritual, reunam-se antes do festival de Akramahamari, o ritual de Terskaya é realizado para afastar demônios através da cabala, o pentagram, o pentagrama deve ser desenhado e cada membro deve ficar em uma das cinco pontas primárias, uma dama nascida dos mares, a Fliss, inconsciente deve ser posicionada no centro do pentagrama, é dali que os consagrados, congregados devem recitar o encantamento de Soras, empunhando uma espada com a maior exaltação possível, como escrito, os cinco de nós estamos no ponto mais distante, mas ainda no alcance, pentagrama, aqui, desculpa, eu achei que a Fliss seria, enfim, um, dois, três, quatro, cinco e uma pessoa no meio, né, o símbolo de cinco estrelas, grande poder, girar noventa graus para descrever o amuleto unicursal, de tatatã, bradar o pentagrama, é fé, tatatã, apontar a espada para a frente, tatatã, calma, virar tatatã, graus para tatatã, descrever o sigilo, o cuvernal, constitui o tatatã, com reverência tatatã, virar para o norte tatatã, exclamar com exaltação, exaltação, não tem, vou passar, vou passar, vou passar, not today, satanás, já vamos entrar naquela porta, vamos terminar de explorar aqui, tem alguma coisa para esse lado também, Olha o pentagrama aqui Massa, era isso? Nada assustador Os tan tan tan, era porque tinha... Não tava tudo escrito, certo? Era coisas que ela não conseguia ler, por isso eu falei tan 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 Raciocina, raciocina que vai dar tudo certo O que que isso faz? Vamos só puxar Péssima ideia, péssima ideia, mas a gente vai mesmo assim Ai cristo Sabia Ah, mas eu vou abrir de novo Desistiu Desistiu O chão é de sangue, mano O chão é de fucking sangue, eu repito Eu ouvi um sussurro, mas tudo bem É, ó Deu uma carregação ali Do que que tu tá rindo, minha filha? O que aconteceu? Oh, mudou tudo Saiu do feitiço Oh Viu? Não é sangue Não é sangue A resposta está no mar Ok? O mar faz a gentificação Essa é literalmente A única explicação que eu consegui arranjar É... Fliess Não vai aparecer nada ali dentro agora Era tudo... Força Viu? Gold Ouro Esse era o caixote secreto Wtf, 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 Wtf Se beijing Onde você me encontrou? Eu diria que o meu plano de escurrir das crooks Foi um movimento bastante solido Ha, sim Eu definitivamente lhe darei esse Eu quero dizer, agora eles não sabem quantos de nós existem Uhum O que é com a máscara de gás? Eu encontrei em uma das lockers Eu pensei que ia ajudar, mas eu não sei Nós devemos sair daqui Nossa, que susto Achei que tinha tudo apagado Por algum motivo Outro a não ser transição de jogo, ok? Explorar todos eles, ok Só não vou... Isso não é o que você quer fazer acontecer quando você está em um... 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 Hashtag My thoughts Exatamente Wow, isso é algum lugar? Vem, Brad Vem aqui Vem aqui Uou Talvez aqui Nem levei susto Não sei que vocês estão rindo Nem levei susto Boa, boa, boa Boa, boa, boa É, se parece a saída, com certeza é a saída Nada pra cá Eu não acho não Qualquer coisa que dá pra bater nos outros, show Ahn... Ahn... Oh... 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 É... 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 O que mais acontece? Ah, a gente pode vir pra cá? Nope Nope, nope, nope Eu já entendi A gente tem que voltar É isso né? Yo, Brad Check it Ah, não foi pra aqui que a gente veio Eu to louco Olha ali atrás Cristo You go Maybe you should I don't necessarily need to go Well, I don't know Should we find another route? É isso? Essa foi a discussão Get back here now You realize there is no other way, right? Ah, eu vou, eu vou Ok, fine I'll go then Yo, Bliss You okay? Yeah, sure How about you? Great That's gonna be a big hell Damn it It's okay Maybe there's another way I'm looking up here There's gotta be something Motherfucking worthless You know? Just FYI Ahn... The latter is for shit Motherfucking worthless Eu adorei esse xingamento The fuck? The fuck? Agora ela não consegue abrir Apa! Pega a pá! Pega a pá! Brag! R MATY! Stop! Come on They got bugged Ehh... He... Back in a second Brack Help me Get me out of here I got it A henge, a henge looks weak. Come on. E agora vocês usam a água pra subir? Fiz a escolha certa. A faca caiu, vocês perceberam? Isso talvez signifique que o Brad tá a salvo. Agora é o casal mais tóxico. Quer dizer, não é o mais tóxico que eu conheço, mas enfim. WTF que tá acontecendo aí atrás? Tem alguém atrás, tem alguém atrás, tem alguém atrás. Tem alguém atrás, tem alguém atrás. Tem alguém atrás, tem alguém atrás. Acerta a Julia! O que é isso? Quem é que cai assim, ó? Tu é nadadora. Ok? Então te concentra, Julia. Porque por mais que eu não goste de ti... Ok? Eu não quero que ninguém morra. Não é ele, não pode ser ele. Ela tá viajando. Ela tá viajando. Ela tá viajando. Vai abrir os olhos. Ah... 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 Come on! Ah... What? You... You okay? Thanks. I could've drowned. We gotta get away. He's still around. That guy... Fuck! A premonição. Não? Achei que ia ser a premonição. What the fuck tá acontecendo, mano? You wanted to surprise me with the whole pirate adventure thing, I guess. I mean, it's funny. I think it's funny, but... I think the guys you hired are taking it a little too far, maybe? And don't be cheap. I mean, you didn't feel like paying top dollar, and that's... What you get, you get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. You know, you get my drift. So if you want to feel free to pull the old plug, get rid of these guys, I'm with you. I mean, these guys are fucking crazy. They're chasing us around the ship. I'm with you, man. You're welcome. Oh, I'm with you. Aaaahhh, Marilyn Monroe Porto. Aaaaahhhh... Marilyn Monroe Porto. Aaaaahhh... Aaaaahhh... Aaaaaahhh... Aaaaahhh... 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 Eu te acho bem besta Mas eu meio que quero que tu fique vivo Estação de tratamento de água Que que tá acontecendo? Olha a Marilyn Monroe Caiu um pedaço de corpo ali Ele tava alucinando, ele tava alucinando de novo Cristo amado Quadro O carburador ali do barco Não pode quebrar, véi Olha o barquinho Tu precisa se acalmar, Conrad Porque se tu continuar assim, a gente não vai sair daqui vivo Ok Formulário Missão, homem ao mar Ordens de ancoragem Às 1h28 foi emitido o alerta de um homem ao mar Asegurem-se de que todas as equipes sob seu comando sejam notificadas e estejam preparadas para auxiliar nas buscas no resgate do corpo Do corpo? Eita Eita Internal Memorandum A todos os oficiais, o Capitão Ford emitiu uma ordem informando que o consumo de álcool para o oficial está rigorosamente proibido durante toda a viagem Qualquer oficial encontrado consumindo álcool ou embriagado mesmo fora do serviço será levado à corte marcial O fornecimento das rações alcoólicas foi adiado indefinidamente O cumprimento da nossa missão é crucial, não a coloquem em risco A guerra acabou, palhaçada Algo aqui Nope Ai Cristo, cadê a Marilyn Monroe, mano? Entra Por que que eu peguei esse item, mano? Por que que tinha a opção de pegar esse item? WTF Oh Nem tava com vela Vamos lá, Conrad A gente consegue Por que tanta certeza assim, véi? Olha o que tem aí dentro, cara Tô clicando, véi Não Tá querendo me assustar, jogo Uhum Meu Deus do céu É, ok Não vai mais Vou pegar um pouco assim pra abrir a porta, véi Que... Ah, ah, o candelabro Não Alguma coisa vai acontecer Alguma coisa vai acontecer Alguma coisa vai acontecer Gata, hein Ok, esse é o momento Que a gente precisa prestar atenção Não prestamos atenção Caralho, meu coração tá no... na boca Eu não quero... Ai o braço vai aqui, que nojo véi, que nojo véi, que nojo véi, que nojo véi, não caiu véi Uh, errei! Não, porra, sacanagem, 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 sacanagem Que isso mano? Ela é chata véi, taca arroz nela Ai meu coração Cara, bate nela, faz alguma coisa, briga com ela Tá dizendo caution Nossa, o cara vai se trancar num tubo, mano, pra fugir de um fantasma Ele precisa ver o mago, daí ele vai ficar são Bate nela Cara, imagina o fedor dentro da boca dela Eu tenho tempo pra ver qual é a letra e apertar o botão Luba te acalma Vê o mar, vê o mar, olha pro mar Pelo amor de deus Ela tá ficando cada vez pior, mano Que isso, é uma barata Eeeeeee, pode gritar Não, agora Ele vai ter umaalanche vou sempre 사랑, como amor tem Qu 400 Come on! F***! Ele está aqui! O que é que você está aqui? Não me engano mais me engano! O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que está terminando? Porta não! Porta não! Não! Boa! Julio! O que? O que? E isso eu lhe! Oh my God, oh my God. Maybe he's gone? Então essa é a visão. Oh! Oh, thank God. Yeah, it's me. Come on, let's go. Stop! Oh! 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 Não! 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 Ok, eu sinto muito pelo Connie. Ok, eu sinto muito pelo Connie. Eu devia ter ficado. Eu devia ter ficado. Eu acho que a gente não viu algum quadro, mano. A gente não viu algum quadro. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu viajei. Eu devia ter ficado, mano. Mas ela tava com aqueles negocinho voando em volta dela que ia me tocar coisa e ia me matar, tá ligado? Desculpa, desculpa. 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 Eu sei que agora é o pior momento de dizer isso, mas... Nós não podemos ficar aqui. A gente não viu a morte do... Do Connie no quadro. Se eu tivesse visto alguma... Eita, o que aconteceu com o olho dela? Se eu tivesse visto alguma coisa relacionada à... Aquela prancha e tal... Provavelmente eu teria ficado. Eu acho que... Eu acho que... As coisas parecem ter feito uma volta ao... Espiritual, não é? Agora você está um desculpa. E o que é Conrad? Ele levou um passo no desconhecimento, eu acho. Muito ruim. Eu acho que... O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? Eu espero. Eu espero. Mas, parecem que o seu avalimento não conseguiu. Ainda há muito morto. Ainda há muitas mortes... Nesse noite. Eu vou ajudar você. Eu vou dar um pouquinho. Um pouquinho... Ah! Não tenho spoilers. Uhum. Não. Não. E aí... Que. Olha. Thank... Yeah? And what... What is that? That everything... And everyone... May not be quite what they appear to. Três, dois, cinco, dois, o que é? What? O que ele pensa que é, mano? O que ele pensa que é, mano?